Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô mais pertinho porque eu vou ensinar essa make que eu uso sempre que eu vou gravar vídeo. Muitas meninas me perguntaram qual é a make que eu uso, que parece ser super natural e tal. E... Eu resolvi gravar pra vocês. E eu espero que vocês não se assustem porque eu vou dar um tapa na cara da sociedade com o meu rosto sem make, tá bom? Não se assustem mesmo, tá? Por favor, não me julguem. Um beijo e eu espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.